Gente, olha a belezura que a gente desgasta, é muito lindo, ai gente, que vontade de mergulhar, e eu não vim de maior, vou dar uma geral aqui, não sei se vai dar pra ouvir por causa do sol, olha só, que maravilha, Ai meu Deus, como tu é perfeito, ali é um pier, Ai gente, que lindo, gente, tem gente vestida ali pra mergulho, deixa eu ver se dá pra filmar ali, Olha ali aquelas pessoas, Ai, que belezura, Esses caras vão mergulhando, Só brincando de jet ski, Os caras entrando no mar pra mergulhar, olha, Que legal, Davi já saiu nenhum aqui, Sempre quis mergulhar, Você viu lá com a placa, como tem várias coisas pra ver de mergulho? Não, não vi não, Ali é a placa, olha ali, filma ali aquela placa, Aquela placa ali, é, Filma os caras mergulhando ali, Eles estão entrando já, Aqui tem os recifes, Eles vão largar até lá, É ali naquelas boias ali, é, Atenção de Aqui pegadas. . . . Deixa eu filmar. Assim vão os mergulhadores. Deixa eu filmar, deixa eu filmar, deixa eu filmar, deixa eu filmar. Parece uma metade aqui. Pega essa parte aqui todinha. Olha, dá para a gente trazer. Vou vir lá no posto, o botinho daquele ali com tudo, 600 dólares. Com tudo, ótimo. Olha lá e se joga ali com defeito rosto. Olha só que tem peixe. Isso é bofe. Olha só o bofe. Olha isso.